Já faz quanto tempo O tempo passando e você esperando Pensando que Deus tem lhe chamado em vão O rádio comenta, o jornal anuncia Artais, revistas e televisão Somente você não vê que agora O relógio marca a última hora Brevemente esta igreja vai embora Não fique parado, não fique pensando De braços cruzados, o fim esperando Cristo está voltando para a sua igreja Não vai muito tempo, a trombeta toca Jesus Cristo volta, revestido em glória E a igreja vai embora Morar para sempre no eterno lar És um mensageiro que estás comendo Perder dinheiro para almas ganhar Enquanto espera alguém está chorando Perder o socorro e vem me ajudar Sei que já ouviste de Deus o chamar Não fique parado e tome a decisão Seja um bom obreiro e use seu talento Antes que aconteça o arrebatamento Daí a igreja estará em cima Não fique parado, não fique pensando De braços cruzados, o fim esperando Cristo está voltando para a sua igreja Cristo está voltando para a sua igreja Com Ele é lá Não vai muito tempo, a trombeta toca Jesus Cristo volta, revestido em glória E a igreja vai embora Morar para sempre no eterno lar Não fique parado Não fique parado, não fique pensando De braços cruzados, o fim esperando Cristo está voltando para a sua igreja Com Ele é lá Não vai muito tempo, a trombeta toca Jesus Cristo volta, revestido em glória E a igreja vai embora Morar para sempre no eterno lar Morar para sempre no eterno lar Morar para sempre no eterno lar Morar para sempre no eterno lar